E aí, meus loucões e louconas desse Brasil, tudo bem com vocês? Bom dia, bom dia, bom dia Brasil, bom dia mundo Segunda da família Figueiredo tá começando agora Conta aí nos comentários como foi a segunda-feira de vocês, o que vocês aprontaram hoje Hoje o dia vai ser longo, hein? Hoje temos coisa, hoje tem gravação de vídeo com uma duplinha que vocês gostam muito Que já foi lá no Fico Louco várias vezes, inclusive aqui nos deles, já gravei muito com eles É uma dupla dinâmica, são irmãos, muito engraçados, a gente vai gravar pro Eu Fico Louco Eu já tô imaginando as histórias nossas Hoje finalmente vou tirar o molde do meu dente também Bom dia, mamãe Bom dia, mamãe Vou tirar o molde hoje Vou fazer as lentes embaixo também, ó Achei que fosse pra eu colocar dentadura Oxi Você não acha que em cima tá muito branco e embaixo amarelo? Acho Então, precisa de lente de contato embaixo também, tô viciado em dente de artista E eu, papai? Ih, mas se o Gael, ih, pera aí Mas se o Gael mostrar o dente, vocês aí em casa tem que deixar o like Se não, são quantos anos de azar? Sete Sete anos de azar Ixi, a vida E esses dentes aparecendo aí, cara? Deixa eu ver esses dentes Ih, que bocacia de dente Eu forcei a galera a deixar o like Nossa, que dentão que ele tem, né? Dessa em paz, vocês dois são muito chatos Que coisa, vocês dois não me dessa em paz, não A mãozinha querendo estralar Mas senhorita, antes dessa loucura toda, a gente podia ir almoçar, né? Ah, vamos, por favor O que você quer almoçar? O que você quer almoçar? Japa Mas eu quero comer num restaurante que eu não fui ainda Então vamos lá comer o Mauro na casa E bora comer o Japa E aí, vamos comer um sushi Vamos comer um sushi Um sushi Um sushi Rael vai de lentilha Ervilha Ervilha Bom, né? E a gente vê de entradinha de carpaccio de salmão Prazerzão, pô Prazer Prazer é meu Tamo junto Valeu Esse meninão, hein? Tá Felizão aqui comendo Esse é o quê? Esse é com vieira Ah, com vieira Esse é muito frio E esse com então o meu? Não, não, com vieira não Porque era o de gema Esse é bom? Bom? Bom Esse de gema é absurdo Delizável Voltei Ou o filho a casa torna Fazer nossos acompanhamentos Tem Que manutenção Mas ó Vocês lembram que o Dr. Rogério Ele fez, né? Minha lente de contato aqui Os de cima Isso aí E eu falei, Raeli Que eu quero fazer a parte de baixo Só que Só que Ele já falou Não vou fazer Enquanto você não tirar o quê? O siso Faz tempo que a gente tá ouvindo falar desse siso, gente Pelo amor de Deus Eu não aguento mais Ele falar que vai tirar E não tira Siso empacado aqui, ó Tudo torto Vou tirar o siso de baixo E o de cima E aí a gente faz o procedimento da lente Então semana que vem tirar o siso Ó Ele tá falando semana que vem Vocês acreditam? Escrevam aí sim ou não Sabe por que eu vou ouvir? E não vou desmarcar Por quê? Não vou fugir Por quê? Porque a gente só vai colocar a lente embaixo Se eu tirar o siso E como eu quero muito colocar a lente embaixo Sei Eu vou passar por essa dor Tá que nem criança quando vai comer Você fala Come arroz e feijão Depois eu ganho a sobremesa Isso Tá assim, ó Pronto, ó Tira a morraia O xizinho aqui do dente Do siso pra ver a situação Tá drástica, não? Não Tá tranquilo Vambora Aqui, ó Superior, inferior Aqui é o siso de cima Do cantinho ali E aqui, ó O de baixo O doutor Rogério falou que esse de baixo A raiz, ó Que vocês estão vendo que a raiz tá meio pro lado Aqui, ó Vai dar um pouquinho só de trabalho Vai ficar com a bochecha do Kiko assim Fala gigante Vai sair Não? Não vou ficar esquilo, cara Não vou? Espero que não Semana que vem tirar o siso E depois Lentes É Vamos ter, né Vai depender se ele for bem comportado Ai, gente Chegou o dia do siso Chegou o dia do siso, não Chegou a contagem regressiva pra tirar o siso Vamos começar aí Bora Valeu A gente se vê semana que vem, hein, Cris Nice Fala, family Cheguei O que que tá acontecendo aqui na minha casa? O que que tá acontecendo? Caiu O que que tá acontecendo aqui na minha casa? Fala, meu grande Como que tá essa força aí? Como você tá? Tô ótimo Marquei pra tirar o siso, meu amor Finalmente, mestre Fala, mestre E aí, mestre? Ele já falou algumas vezes hoje Gui, Gui, Gui Eu queria saber quem que é o Gui Gui? Quem é o Gui? É o amante da mamãe É o personal da mamãe Então, ele tá esperto Que história é essa de Gui? Quem é o Gui, cara? Quem é o Gui? Quem é o Gui, cara? É o Gui Araújo? Ele tá curioso Eu vi que ele tá espichando a cabeça Pra olhar pra cá Que, inclusive Esse sofá era ali, né Os irmãos já tão chegando aí Vocês já devem imaginar quem eles são Mas, enfim Hoje eu não expliquei muito bem pra vocês A gente vai gravar O piloto de um novo quadro do canal Já compramos as bebidas Vai ter bebida alcoólica nisso Exatamente E o nível das bebidas vão aumentando Certo? O teor alcoólico vai aumentando O que vocês compraram? Quer não ver? Deixa eu ver Bastidores Vamos lá, porque tá pesadíssimo É? Ó, eu Eu não bebi rir Uma tequilinha E aqui tem mais Mais vocês compraram Nossa, eu nunca vi tanta bebida Uma catuaba Um vinho Uma ascove sabor Uma vodka de 5 reais Nossa Um drever Puta E essa daqui é a pior Ascove Não, ascove é boa Ah não, não é ascove Essa aqui é absinto red Uau Tem mais uma aqui, ó O que que é isso? 51? Meu Deus Basicamente São vários níveis de perguntas É um piloto de um talk show Na real É... Mas com essa dinâmica bem diferente Onde o convidado pra responder Ele bebe vários níveis De bebida E cada bebida tem uma pergunta Pra cada nível de bebida Tem uma pergunta E... Vou fazer o piloto com eles Seja o que Deus quiser Depois, na mudança Quando a gente se mudar pra casa Eu vou bolar um cenário fixo Pra esse quadro Se vocês gostarem, obviamente E esse vídeo vai ao ar domingo Lá no Fico Louco Fiquem ligados 3, 2, 1 Bem-vindos Willow e Watson Eles Ah, meu Deus Willow, Watson, Watson, Willow Quem é quem? Tu já decorou quem é quem? Agora ferrou que vocês estão com outro tipo de roupa Mas o lance é a tatuagem A tatuagem É a tatuagem e o brinco E o brinco de cruz Só que eles não estão com o brinco de cruz hoje É, agora se complicou tudo Tudo que tinha pra complicar Se complicou hoje Aí lascou, hein E eu acho que você tá com um pouco de cara de Watson E você com um pouco de cara de Willow Desgraçado O bicho é bom mesmo, hein Acertei, né? Não, gostei Será que o pessoal em casa acertou? Ah, não sei Com certeza não Às vezes eu mesmo erro Às vezes eu falo O que eu falo assim Será que eu sou eu? Porque tem essa dúvida realmente Será que tu é Willow? Ó, o dinheiro Tem aquela dúvida O Lucas Angel jogou essa dúvida pra vocês Se vocês não foram trocados na maternidade E você é Willow, você é Watson Eu não nasci, o Watson E aí o homem me confundiu Falou, agora tu é Willow E deixa e... E não tem como saber nunca mais Como é que eu vou saber? Nunca mais Buga qualquer gêmeo Todo mundo tem certeza do seu nome Menos eu Eu não tenho certeza do meu nome Pra tu ver como é triste Triste, é triste Isso aqui é uma bebida Isso aqui É uma bebida leve Bem leve Tu não gosta da gente não, tu, Cris? Não, e o pior é que ele convida a gente Com as coisas Pô, eu falo assim Pô, vai ser mal Aí você fala Quando ele chega eu falo assim Caralho, tu Sabe o que é o pior? A gente vem, pô É, não Nós somos é trouxa Nós somos é trouxa Eu não sei por que eles aceitam o convite A gente fica esperando Ver umas coisas legais Vamos jogar um videogame Ele não chama Não, não chamou tu pra jogar videogame Não, não chamou a gente pra jogar videogame Não, mas sabe o que acontece? Ele poderia chamar outras pessoas Mas ele chama a gente justamente Porque ele sabe que a gente é trouxa Exatamente A gente vem pra ver o Gael E aí Gael e tal A gente viu o Gael Aí ele falou Agora vamos gravar Eu dou dois minutinhos de Gael pra eles E aí já E aí já bebida, ó Eles tiveram acesso ao Playstation E ao Gael que é dois minutinhos Agora já é bebida Exatamente Eu entendi a sua jogada Parabéns Meu amor Mostra o Gael mais um pouquinho Só pra eles ficarem felizes Pra valer a pena a vinda Tá mamando? Então vocês vão ficar com dois minutos de Gael Tchau, galera Até daqui a pouco Porque a gente vai estar um pouco louco, viu? Um pouco alterado Vamos lá E quem teve essa ideia desse vídeo? Ah, veio da minha cabeça Mesmo Ah, não diga Ah, que legal Eu nem desconfiava, meu Achei que era uma produção Que é da cabeça Maquiavélica dele Olha só Não me espanto Não me espanto com isso Veio da minha cabeça Vamos lá Vai, cadê essa Nossa Vai ter tequila Tequila não vai descer não Já avisei Tequila já avisei Ah, é Ele tem um fraco pra tequila Ainda bem que tu tem um fraco também Entendeu? Porque o meu fraco Tu já sabe qual é Na verdade meu fraco é tu Eu que tu vai ver Eu tô fraco no caso Eu tô fraco O fraco é tu Não, ele vai começar Eu vou ser o primeiro Aqui, ó Seu baldinho Vamos apostar com quem vomita primeiro? Vamos Eu aposto em mim Eu aposto em mim É porque eu tô apostando Em quem vomita primeiro Que no caso sou eu Aí se eu vomitar primeiro Tu pede Ah, mas aí que aposto é Tu apostou Já sabe que tu vai ganhar Não, não vou ganhar a aposta É, vou ganhar a aposta Vamos gravar, gente Que comece agora O piloto do talk show Mais bêbado Da internet Partiu? Partiu Vamos vermelho já aqui Pelo amor de Deus Vamos Chegou assim Willow E as responsabilidades E o roteiro Protesto O Watson é o líder Eu sou o líder Protesto Posso falar? O Gabriel O que foi embora? O que mais é? Tu tá ficando doido? Eu não sei nem como Eu vou editar esse vídeo Ah, você vai editar? Hoje Vai para hoje Ah Eu sinto muito pra você Olha aqui, ó Desculpa Gente, desculpa, viu? Eu tô arrotando Essas 10 bebidas juntas Só um spoiler Para, meu O Willow morreu antes Eu morri, vai sim Ele morreu na sexta Ou sétima dose Me respeita Que eu tenho a resistência Da minha mãe Minha mãe sabe beber Você chegou na décima Ei Ele chegou na décima Meu Deus do céu Tá gravando? Tá gravando Vai que não Tá vivo Tá vivo Bom É isso É isso Obrigado Muito obrigado pelo convite Me sentir honrado De verdade Quer dizer Eu não sei se é uma honra Ou se é mesmo assim Sabe o que eu acho Que tu tem que ir pra igreja Entendeu? Olha isso aqui Como é que uma pessoa Reúne 10 bebidas diferentes E chama os amigos Não Amigo não É porque Chamou os trouxas que aceitam Que é nós Não A gente é amigo já A gente é amigo né A gente é amigo Ele chamou os amigos Pois é O que tu vai fazer Com o teu inimigo É bom ser amigo dele Ô Zô Por favor Que que é isso Não deixa eu fazer isso Com nós mais não Tá triste né Meu Deus Calma Já passou 10 É bom que a namorada do Willow Já veio buscar eles ali Ela chegou no meio do vídeo Ele mandou mensagem Vindo pra mim Que ia ficar louco Senão não é da qual Ele voltar embora não Ele avisou você? Ele mandou mensagem Falando o que? Falando o que? Eu não pedi pra... Ela não tem carro Ela veio me buscar de Uber Entendeu? Pra você não dar vexame Porque eu não vou nem conseguir Pedir Uber Eu sei que eu tô aqui Entendeu? Ela veio me ajudar A pedir Uber Não é nem de carro Cadê? É de carro Porque ela não tá dirigindo Ela veio te ajudar A pedir A carona no aplicativo Porque tu não consegue Pegar o celular Olha o nível É o nível Que essas 10 bebidas Deixaram a gente Ó eu vou finalizar o vídeo Pra vocês Porque não tem mais O que aconteceu Hoje pra mim Morreu o dia Tem que tomar uma manhã frio Tomar um expresso Pra editar Então ó Vai deixando o like O que mais? Que tem que fazer no YouTube Hoje em dia Tem que se inscrever Aí tem que o que? Porque a pessoa se inscreve Ela não recebe o vídeo Aí tem que ativar o sininho E as notificações Pra chegar E é importante também As vezes comentar Deu comentar o que achou Ah achou É o lindo Achei uma merda Comenta pelo menos Achou uma merda Mas comenta que tu achou uma merda Falou que aí você faz Tipo de vídeo mais Deixa o like Falou tchau E fui Uau É água? Mais água produção Que ninguém tá morrendo